Doar sangue é salvar vidas e começou nesta segunda-feira aqui na UPA e vai até quarta-feira. Nós conversamos com o biomédico falando da importância, também conversamos com uma doadora e ela fala do momento importante pela primeira vez de doar. Começamos ontem às 8 horas da manhã, vamos até às 11 horas, depois voltamos às 12 às 4. Estaremos aqui até quarta-feira fazendo essa coleta de sangue. Nós estamos com um andamento muito bom até o presente momento, a população tem atendido ao convite, está vindo, nós estamos fazendo um ótimo trabalho, mas nós ainda precisamos de muito mais coletas. Há já visto os nossos estoques, estão entrando em um estado um pouco baixo e nós precisamos do apoio da população aqui juntamente com a gente. Tendo em vista que uma bolsa de sangue a gente consegue salvar até quatro doadores. Inclusive nesse período de seca, agora poeira, muito acidente, realmente precisa de muito sangue. Exatamente, precisamos de muito sangue. Principalmente aqui na nossa região, que é uma região um pouco de difícil acesso à capital, porque nós coletamos e mandamos as amostras para Cuiabá. Então a gente mantendo um estoque baixo dificulta esse nosso trajetório, devido a longa distância. Então a gente precisa, nesse momento de coleta, coletar a quantidade boa para a gente conseguir manter aí os próximos 30 dias. Lembrando que doar sangue é salvar a vida. Justamente, doar sangue é salvar a vida. Cada gota de sangue tem muita importância para a pessoa que necessita. É muito importante, né? Para começar, é a minha primeira vez, mas estou fazendo com muito carinho, com muito amor, espero que salve muitas vidas aí. Qual conselho você já deixa para as pessoas que estão nos assistindo? O conselho é que todos façam isso por amor.